Peço que vocês peguem a Bíblia e abram comigo no livro de Mateus. Vocês já devem ter aberto Mateus capítulo 5. Nesta conferência, estamos lidando e estudando o maior sermão que já foi pregado na história do mundo, o Sermão do Monte. Não há outro sermão que chegue ao patamar deste sermão. Ele foi pregado pelo maior pregador, o maior expositor que já viveu, o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a porção escolhida das Escrituras que estamos estudando. Estamos estudando e vou analisar os versículos 13 a 16, sob o título Sal e Luz. Quero começar lendo a passagem e passaremos o nosso tempo estudando esta passagem juntos. Jesus é o pregador e, começando no versículo 13, Ele diz, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Nesses versículos, o Senhor Jesus Cristo anuncia que os seus discípulos são a luz e o sal da terra. E nós que entramos em seu reino devemos exercer uma influência extraordinária sobre o mundo. Não devemos nos misturar com o mundo. Devemos nos destacar e ser distintamente diferentes do mundo. Devemos ser diferentes do mundo para fazer a diferença no mundo. Não devemos nos isolar do mundo e viver sozinhos em um monte sagrado. Mas devemos adentrar no mundo, ser sal e luz no mundo. Jesus nos chama neste sermão para sermos radicalmente diferentes do mundo. Ele está nos chamando para avançar. Não para jogar na defensiva, mas no ataque. E ir ao mundo com a única mensagem de esperança que existe. Portanto, devemos estar no mundo, mas não ser do mundo. Não devemos nos isolar do mundo. Devemos nos isolar das coisas do mundo. Devemos sair do saleiro e salgar o mundo. Devemos ser a luz. Devemos ser a luz que brilha nas trevas deste mundo. Caso contrário, deveríamos apenas dar uma olhada e ir imediatamente para o céu. Assim, vamos dar uma olhada nesta passagem que começa no versículo 13. Ela começa com o que quero chamar de o pronunciamento forte. O pronunciamento forte. Ele começa dizendo, A ênfase está no vós. E somente vós sois o sal da terra. Ninguém mais neste planeta é o sal da terra. E a quem ele se refere quando diz vós? Ora, a resposta é óbvia. Está nos versículos 3 a 12. As únicas pessoas que são o sal da terra são aquelas que declaram falência espiritual diante de Deus e que reconheceram que não tem capital espiritual com o qual se apresentar a Deus. Eles são pobres de espírito. Por isso, eles choram. Eles choram. Eles lamentam a sua própria falência espiritual. Eles choram por seus próprios pecados. E então, eles são mansos. O que significa que são humildes. Estão sob a autoridade do Senhorio de Jesus Cristo. Eles têm fome e sede de uma justiça que eles próprios não possuem. E isso nos é dado no ato da justificação somente pela fé. Somente pela fé. Este é quem é o sal da terra. E à medida que isso opera em suas vidas, estes são os que são misericordiosos. Estes são os que são puros de coração. Estes são os que são pacificadores. Portanto, estes são os que são perseguidos. E este é um perfil do que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Essas bem-aventuranças não são uma escolha múltipla, onde podemos escolher entre oito, duas ou três que representariam as nossas vidas. Se tivermos entrado pela porta estreita, se formos verdadeiros discípulos de Cristo, então todas estas oito manifestarão em nossas vidas. É sobre estes que Jesus diz, Vós sois o sal da terra. Não sobre os fariseus, os escribas, os saduceus e todo o seu estabelecimento religioso, mas vós sois o sal da terra. Observe que ele diz, Vós sois, está no presente, agora, neste exato momento. É uma declaração indicativa. De fato, não há requisitos que precisem ser cumpridos. É uma afirmação do fato que vós sois o sal da terra. Ora, o sal era um bem muito valioso no primeiro século. Na verdade, os soldados romanos eram pagos com sal. E é daí que vem a expressão, ele vale o seu peso em sal. Porque esse era o salário deles. O sal tem diversas características. Tem muitas características. O sal realça o sabor. O sal gera sede. Mas mais do que qualquer outra coisa, creio que Jesus está se referindo à propriedade do sal, de ser um conservante, de impedir a decomposição. Quando você guarda a carne com sal, evita que ela estrague. E o que Jesus está dizendo aqui é que o seu papel como discípulo é ser um preservador neste mundo. Na verdade, você nem ia querer viver neste mundo se não fosse a salinidade dos santos. Este planeta seria tomado pela iniquidade e pela ilegalidade se não fosse pela presença dos cristãos que são o sal da terra. Agora, isso deve ter sido um choque enorme para esses discípulos ao ouvir isso. Vós sois o sal da terra. Quero dizer, o que Jesus está dizendo é vocês são os influenciadores deste mundo. Vocês são os jogadores de destaque neste mundo. Vocês são aqueles que fazem uma diferença genuína e verdadeira no mundo. Não são os líderes romanos, o senado romano, os soldados romanos, o sistema judaico, os seus líderes espirituais, mas vós que sois pobres de espírito, vós que estão quebrantados pelo pecado, vós que são mansos e humildes, vós que possuem um desejo insaciável de justiça em sua vida. Vós sois as pessoas mais importantes na comunidade e na cidade de vocês. Em toda esta nação do Canadá, vós sois as pessoas mais importantes do mundo. De acordo com o que Jesus está dizendo. Não é Trudeau que é a pessoa mais importante do Canadá. Eu sabia que receberia um amém sobre isso. E não é o parlamento. Não são os juízes. Não são eles que fazem a diferença neste mundo. Não são eles que fazem a diferença no Canadá. Vós sois o sal da terra. Isso é o que Jesus está dizendo aqui. Agora, a mídia não sabe disso. A mídia não sabe de nada. E os líderes civis não sabem disso. Mas quer saber? Deus sabe disso. E Deus está trabalhando secretamente através de vocês. Muitas vezes de forma audível, invisível. Outras vezes de forma invisível. Mas vocês estão permeando esta nação. Vocês estão permeando esta cultura. E se vocês fossem expulsos e só restassem incrédulos aqui. Aqui no Canadá. Este lugar seria Sodoma e Gomorra. Sendo assim, que papel importante os discípulos do Senhor Jesus Cristo desempenham. Agora observe o que ele continua dizendo no versículo 13. Depois de dizer, Vós sois o sal da terra há um hora. Ora. Se o sal vier a ser insípido. O que isso significa? Bem, o sal continuará sendo sal. Só que perde a pungência. Perde a nitidez. Perde o efeito distintivo. Perde a categoria. Fica sem ação. Se o sal se tornar neutro e insípido. E insípido. Jesus nos diz o resultado disso. Eu pesquisei a palavra sem sabor. E o que é interessante é a mesma raiz da palavra que é traduzida como loucura. Em primeiro aos Coríntios 1. Em Romanos capítulo 1. A palavra significa literalmente insípido aqui. Significa literalmente agir de maneira tola. Aceitar uma visão de mundo tola. Abraçar valores tolos. E o que Jesus está dizendo aqui é que se o sal se tornar mundano se o sal for comprometido se o sal o suavizar se o sal perder o seu sabor haverá algumas repercussões no mundo. O sal perde o sabor quando perde a ofensa da cruz. O sal perde o sabor quando perde a mensagem da exclusividade da salvação somente em Jesus Cristo. Perde a sua salinidade quando deixa de praticar a disciplina eclesial. Quando permanece em silêncio sobre o aborto. Quando tolera a homossexualidade. Quando tolera o lesbianismo. Quando ordena homossexuais na igreja e no ministério. Quando aceita mulheres pregadoras. Quando nega a eternidade de um lugar real chamado inferno. Quando isso acontece a igreja perde o seu sabor. Fica amarga. Perde o propósito. Perde a utilidade. Perde o poder. Porque cedeu a agenda do próprio mundo. Que deveríamos impactar e influenciar. Nós nos tornamos discípulos do mundo. e assim por que o mal está tão desenfreado hoje em dia? Por que está tão desenfreado no Canadá? Por que está tão desenfreado nos Estados Unidos? Por que está tão desenfreado em todo o mundo? Não é que os corações se tornaram mais perversos. Os corações sempre foram perversos. Basta ler o livro de Gênesis. Acabei de ler sobre a civilização pré-diluviana quando Deus teve que afogar o mundo inteiro exceto oito pessoas. Leia sobre Sodoma e Gomorra no livro de Gênesis. Não. Não é que agora de repente as pessoas se tornaram mais depravadas. A razão pela qual é tão proeminente no mundo atual é porque o sal perdeu o sabor. O sal perdeu a pureza. O sal perdeu a coragem moral. O sal perdeu a vontade de resistir. O sal perdeu as suas convicções. O sal já não está ancorado na fé de uma vez por todas entregue aos santos porque a igreja suavizou a sua mensagem para atrair os bodes. Atrair os bodes suavizou o seu testemunho da verdade. Não. A igreja perdeu o seu poder de sal sal os cristãos perderam a sua salinidade. Sendo assim, qual é o resultado disso? Ele diz, como lhe restaurar o sabor? Ele não está dizendo que um discípulo poderia perder a salvação ou como ele poderia nascer de novo, novamente. como pode ser salgado? Como poderá recuperar a sua força, o seu poder, a sua pungência, o seu sabor salgado? Como a igreja pode ser a igreja que já foi? Ora, a igreja precisa voltar ao padrão de ouro da palavra de Deus. Ao olharmos o versículo 19 na página Mateus 5 versículo 19 Jesus continua dizendo aquele pois que violar um destes mandamentos posto que dos menores isso significa corromper a santidade corromper a santidade de Deus corromper a santa lei de Deus e corromper o santo padrão que é estabelecido na palavra de Deus aquele pois que violar um destes mandamentos posto que dos menores e assim e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus nem todos estão no mesmo plano no céu ou no reino dos céus o reino dos céus não é governado pelo socialismo onde todos recebem o mesmo não há alguns que são grandes no reino dos céus há alguns que são francamente perdedores no reino dos céus e que são os menores no reino dos céus o versículo 19 continua dizendo aquele porém que os observar e ensinar observar significa obedecer e ensinar os proclama referindo-se a esses mandamentos esse será considerado grande no reino dos céus se o sal perder o sabor se o sal perder o gosto se a igreja no Canadá perder o sabor se os crentes nesta conferência perderem o sabor ele diz no final do versículo 13 para nada mais presta nada não há mais nenhuma serventia espiritual não há mais nenhuma serventia eterna não há mais nenhuma serventia evangélica para nada mais presta como essas palavras devem ter tido um impacto chocante quando Jesus pregou isso pela primeira vez no sermão do monte para nada mais presta então ele diz se não é para isso que você serve se você perdeu se você perdeu o sabor se não para lançado fora ser pisado pelos homens pelos homens quero dizer essas são palavras alarmantes estas palavras são um chamado de alerta para a igreja nos Estados Unidos para a igreja no Canadá ser lançado fora não significa perder a salvação significa que você perdeu seu testemunho perdeu a sua influência perdeu o seu poder e de acordo com Jesus não presta para mais nada exceto para ser descartado porque se tornou um tropeço se não para lançado fora ser pisado pelos homens e os homens aqui são os homens mundanos por sua causa os incrédulos desprezam a igreja eles perdem qualquer respeito pela igreja é simplesmente pisoteada com ar de deboche porque a igreja não é mais a igreja que deveria ser eu me pergunto se essa perda do sabor do sal essa perda do gosto seria uma realidade para vocês eu me pergunto se isso seria uma realidade na igreja onde vocês frequentam eu me pergunto se isso seria uma realidade na igreja em geral no Canadá eu sei que isso é uma realidade na igreja dos Estados Unidos eu ouço isso repetidas e repetidas e repetidas vezes onde quer que eu viaja as pessoas me dizem a distância é longínqua que elas tem que dirigir para encontrar uma igreja que pregue a palavra de Deus essa perda de salinidade abriu as comportas para a maldade na nação porque não há mais não há mais restrições é como o rompimento de uma barragem não há nada que possa conter a crescente multiplicação das forças das trevas não existe mais nem mesmo na vida comum de uma nação o temor de Deus houve um tempo em que até os incrédulos tinham uma consciência que temia a Deus mas quando o sal perde o seu sabor conduz então ao liberalismo ao socialismo ao comunismo ao totalitarismo ao ateísmo como esteroides porque o sal já não é salgado é por isso que Pedro disse o julgamento deve começar na casa de Deus então Jesus continua após essas palavras fortes no versículo 14 ele faz um um mais um pronunciamento mais e estes estão em conjunto vós sois a luz do mundo isso pressupõe o quão obscuro é o mundo isso pressupõe que o Deus deste século o príncipe deste mundo poder por trás dos tronos deste mundo que a escuridão estão presentes e são sufocantes e Jesus diz aos seus discípulos vós e mais ninguém vocês e somente vocês sois a luz do mundo não é o conselho escolar não são os professores das escolas públicas não são os juízes não são os funcionários do governo Jesus aponta para os crentes e diz vós sois a luz do mundo agora Jesus Cristo em João 8 versículo 12 e em João 9 versículo 5 diz eu sou a luz do mundo e ele no sentido mais verdadeiro é a única luz do mundo ele é Deus em carne humana que veio para trazer o conhecimento de Deus Pai e a luz da graça salvadora em um mundo sombrio mas a medida que Cristo vive em nós é como se a luz de Cristo estivesse dentro de nós e a medida que vivemos as nossas vidas como sal da terra a sua luz brilhará de nós para as trevas deste mundo é por isso que ainda estamos aqui saiba que uma vez salvo a adoração será muito melhor no céu do que aqui a comunhão será muito melhor no céu do que aqui mas há algo aqui e é por isso que Deus nos deixa aqui depois que nos convertemos e é para ser o sal e a luz que não poderíamos estar no céu da maneira que estamos aqui e então ele dá duas ilustrações você verá no versículo 14 na ilustração número 1 ele diz não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte nos tempos antigos sempre que construíam uma cidade escolhiam um lugar mais alto e construíam a cidade nesse lugar porque isso tornava mais segura contra os exércitos invasores que teriam que subir a colina para tentar atacá-los é um lugar elevado e é também uma beleza na construção de templos antigos nas colinas mais altas porque quando acendem as suas tochas a cidade pode ser vista a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância e há uma glória nisso então Jesus reconhece isso aqui e diz não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte ela está em um lugar alto está estrategicamente posta onde não pode haver breus ou bifurcações ou esconderijos ele diz no versículo 15 agora a segunda ilustração nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire isso não faz sentido não faz sentido ninguém acenderia uma lâmpada e depois a esconderia para que ninguém a visse para que ela não tivesse função ou utilidade e no entanto é isso que alguns cristãos fazem eles são como discípulos do serviço secreto usam camuflagem se se escondem e não deixam sua luz brilhar isso não faz sentido eles querem se esconder em uma caverna com outros crentes e apenas ter comunhão se esconder Jesus disse que não faz sentido então ele diz mas no velador no versículo 15 mas no velador em outras palavras uma lâmpada não deve ser escondida num armário uma lâmpada deve ser colocada no local de destaque uma lâmpada deve ser colocada num velador e projetar sua luz em toda a casa ou em todo o templo ou mercado e assim aqui está o que os discípulos são isto é o que vocês são isto é o que eu sou nós somos a luz do mundo assim ele conclui ele conclui isso no versículo 16 devemos deixar a nossa luz brilhar devemos ser os influenciadores no Canadá devemos ser as pessoas de impacto que fazem uma diferença real no que importa então ele diz no versículo 16 assim brilhe também a vossa luz diante dos homens homens mas aqui se refere aos incrédulos aqueles que vivem nas trevas aqueles que ignoram a Deus aqueles que não tem conhecimento salvífico de Deus ou do evangelho aqueles que vivem nas trevas morais eles são imorais vivem vidas sem Deus eles vivem vivem desafiando a lei moral de Deus que está escrita em sua própria consciência e Jesus diz você precisa deixar sua luz brilhar você precisa deixar sua luz brilhar diante dos homens de tal maneira que eles possam ver as suas boas obras esta palavra para ver realmente carrega a ideia de que eles podem ver com os olhos da mente não tanto ver fisicamente mas ver com compreensão poderíamos colocar desta forma notar discernir o que você faz em que você crê onde você está quais são seus padrões quais são suas convicções para que vejam as vossas boas obras e boas obras existe um termo abrangente para tudo o que você faz na vida e não apenas ajudar velhinhas a atravessar a rua refere-se até mesmo ao seu testemunho do evangelho refere-se ao amor que você estende aos incrédulos refere-se a maneira como você cria sua família refere-se ao quão ao quão inegociáveis são suas convicções é o pacote completo da sua vida e Jesus diz se você deixar sua luz brilhar ela terá uma influência extraordinária sobre os incrédulos deste mundo o resultado está no final do versículo 16 aqui está a causa e o efeito a causa é que você deixa sua luz brilhar diante dos homens o efeito é que eles glorificarão o vosso pai que está nos céus haverá uma uma dinâmica espiritual que Deus usará em suas vidas para que glorifiquem para que eles glorifiquem vosso pai que está nos céus e vosso pai pode se tornar o pai deles se eles vierem a fé em Cristo somente em Cristo a palavra glorifiquem aqui é um verbo que vem para nossa língua como doxologia você sabe a ideia é render louvor a Deus bem hoje é exatamente o oposto pois o mundo está amaldiçoando a Deus e sim por causa da depravação total eles o fazem mas também porque o sal se tornou insípido e precisa ser restaurado a sua pungência e a sua influência e efeito penetrante sobre um mundo ímpio ora esses versículos são cheios de poder esses versículos tem como objetivo fazer com que seus discípulos deixem de jogar na defesa e passem a jogar no ataque quero dizer esses versículos pretendem desengatar a marcha ré da sua vida e engatá-lo na quinta marcha onde você não recuará mas onde você avançará até o mundo pela fé e será e será sal e assim ou ou influenciaremos o mundo ou influenciaremos o Canadá ou o Canadá influenciará a igreja essas são duas proposições mutuamente exclusivas não é ambos e é um ou outro ou o Canadá influenciará a igreja e a igreja se tornará mundana e poderá até ser fechada ou a igreja terá um efeito penetrante sobre o mundo ou nos tornaremos uma igreja mundana ou o mundo ficará sob a influência generalizada da mensagem da igreja de Jesus Cristo e ele crucificado mas não há meio termo não há não há não há neutralidade não há bandeira branca para agitar não há trégua a igreja deve ser a igreja e os discípulos devem ser o sal da terra e a luz do mundo a luz do mundo ou eles serão lançados fora e pisados por homens por homens que desprezam as coisas de Deus então isso volta para nós isso volta para mim isso volta para vocês não podemos apontar o dedo para o governo não podemos apontar o dedo para o humanismo secular é a igreja são os discípulos são os seguidores de Cristo que devem ser tão salgados e tão brilhantes e tão resplandecentes com seu testemunho que até os mundanos glorificarão vosso pai que está nos céus é incrível neste sermão como Jesus vira tudo de cabeça para baixo é o reino de cabeça para baixo são os pobres de espírito que são ricos são aqueles que choram que são consolados são aqueles que são mansos que herdam a terra são aqueles que tem fome e sede que são saciados eles são saciados é a forma como o reino funciona quem se quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado aqueles que procuram salvar a vida irão perdê-la aqueles que perdem a vida por Cristo a encontrarão no reino de Deus é tudo invertido é tudo invertido é completamente antitético ao modo de pensar do homem e assim que Deus através de sua palavra escrita no sermão do monte nos conceda olhos para enxergar e ouvidos para ouvir como ele realiza sua obra aqui na terra oremos Pai Celestial queremos que os homens glorifiquem o teu nome queremos que eles cantem teus louvores queremos que eles tenham temor a ti queremos que eles te amem queremos que eles abracem seu filho queremos que eles creiam no seu evangelho por isso eu oro para que tu faças uma obra em nossos próprios corações para que nós começando por nós nos tornemos as pessoas que tu nos chamaste para ser que não olhássemos para a esquerda nem para a direita mas que olhássemos para dentro não podemos transferir a culpa para quilômetros de distância mas sim devemos ser parte da solução para o que o sal e a luz devem ser nesta terra obscura e árida então pai faça o que só tu podes fazer reúna nossos corações eleve-nos pelo seu espírito oramos isso em nome de Cristo amém amém